Começando a montar a mesa, enquanto ela estava no hospital, ela foi desmontada, inicialmente começar os treinos aqui, começar a treinar depois de seis meses, parada. E vou mostrar aqui passo a passo, até o final dela prontinha. Estou ansiosa, porque os meus treinos vão ser aqui, depois eu vou para o clube, mas a princípio será aqui. A mesa eu geralmente uso no final de semana, quando eu não estou no clube, eu não estou em algum outro espaço treinando, e para as aulas particulares. Então, vamos retomar, está preparando aqui a rede de proteção, fica a bolinha no... Vou ficar espalhando ela pela casa toda, então a gente coloca essa rede de proteção aqui. No finalzinho vocês vão entender como é que ela vai ficar. Olha, rede de proteção quase finalizada. Terminando de montar a rede, né? Agora do outro lado a gente vai explicar a tela de proteção lateral. Se não mais uma bolinha, viu? Ali depois isso vai sair um tapete, que eu vou ficar ali. Aqui é o conjunto de bolinha. Tem mais, viu? Essa cesta aqui é grande. Aqui já... Ali é o robô. Quando eu vou treinar lançamento de bola, ele lança para mim. Aqui estão as bolinhas. Estão terminando de ajustar. Só dobrar o tapete, mãe. Só ter espaço para eu entrar. Mesa pronta, minha raquete já está lá. Rede, robô, tudo posicionado. Pegador de bolinha. O segundo pegador de bolinha que está aqui no sofá. Esse aqui não pode ver bolinha no chão, que ele pega, né? Olha lá. Aquele ferro da porta vai sair, porque é da cortina aqui de trás, que a gente ainda não colocou. Mas está ali um robô posicionado, que vai lançar a bola para mim. Eu vou mostrar depois para vocês o treino. A tela, né? De proteção. Rede, mesa montada. Agora é só treinar. Eu tenho mais bolinhas aqui, ó. Vou treinar um pouco de saco. E ali... O lançamento. Certo? Beijo, gente. Ó. Não deixa de se inscrever no canal. Dá aquele like. Comenta. Na descrição do vídeo eu sempre deixo outros links. No final deste vídeo sempre tem outros links. para que vocês possam estar conhecendo aí todo o meu trabalho dentro do canal. Tá ok? Um grande beijo.